Música Ei, que aí galera ligada no Youtube, e aqui quem fala é o Loki Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal de mais um episódio De uma série incrível e maravilhosa de como treinar o seu dragão família Se você ama muito, você já está ligado? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar legal Gostou, Paquetra? Eu adorei, meu querido, ficou muito bom essa musiquinha Não, ficou mais legal ainda junto com ela Nossa linda e maravilhosa, Fúria da Luz Gostou? Eu gostei, ela é muito bonita, sabia disso? Não, Paquetra, você já quer namorar ela, né? Não, é para namorar ela É isso que eu ia dizer agora, eu posso pedir ela em namoro? Não, eu sou pai da... Não posso? Não Ai, tá bom, tá bom, deixa para a próxima Deixa ela quietinha, ela é muito bonita, a carinha dela olhando para mim Sapequinha Eu posso montar nela, só que eu deixei ela aqui, ó Senta, fica sentadinha Senta Como é que você faz isso? Como é que faz isso? Não, 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 pera aí, eu perdi o controle dela Paquetra, você está deixando ela oriçada Fica sentadinha Paquetra, você está deixando ela oriçada Fica sentada Sai de perto Pronto, é porque ela está se encantando com a sua beleza, Paquetra Essa que é a questão Interessante, eu gostei disso Só que é que está Hoje a gente vai atrás de um casal para ela Porque eu não vou deixar você com ela Porque não combina Eu vou atrás de um dragão que combina com ela Sabe qual é? Não Paquetra, você sabe sim Tá bom, é, eu sei Não é rinoceronte Você fala que é rinoceronte Eu tenho certeza que veio isso na sua cabeça Eu tenho certeza que tem que falar rinoceronte Eu ia mesmo, eu acredito Eu estava na ponta da língua Mas qual é? Quem é? Quem é? É o rinoceronte Meu Deus do céu Não É O fúria da noite Banguela A gente vai atrás do Banguela Porque ela precisa de um casalzinho Uma pessoa para ela dar uma namorada Porque ela está sozinha, está solitária Já nos primeiros episódios Mas olha só Uma coisa que vocês repararam Provavelmente A gente já encontrou um lugar para eu morar Esse lugar aqui É incrível Sinceramente Comenta um O que você acha desse lugar Mas aí Sério Eu já sei que vocês vão achar incrível Porque é muito lindo É muito lindo Se vocês gostarem Comenta um Como eu falei Se vocês não gostaram Comenta dois Mas como eu sei Que vocês vão gostar Porque eu gostei muito Olha só Que a gente encontrou Esse farol Maravilhoso Tipo Olha ali Olha que detalhe mano Paquetra Se a gente tentasse fazer isso aqui A gente não ia conseguir nunca Você está ligado né Eu sei uma coisa que faltou Para você fazer O que? Vou colocar o meu rosto ali Uma estátua minha Paquetra Eu não fiz isso Só para começar E dois Se eu fizesse Não ia ficar tão bonito desse jeito E três Eu com certeza não botaria seu rosto Ah Aí magoou meus sentimentos Vou falar com a branquela Isso aqui eu encontrei no mapa Paquetra Olha só que bonitinho Mano Olha os detalhes desse bagulho Isso aqui parece um farol né Só que na verdade Não é um farol Porque ele tem Um bagulho ali em cima de Como é o nome daquilo? De fazenda né mano? É Catavento Catavento É exatamente Só que tem outro nome Não tem? É Eu não lembro agora Mas tem um negócio A ver com catavento É Eu estou ligado que tem outro nome Mas olha só aqui dentro A gente pode fazer a nossa casinha aqui Bem tranquilo Não é tão grande Mas também não é tão pequeno Olha Não sabia que tinha esse segundo andar Olha aqui Também não Olha que bonito Olha a visão Olha tem um bisão voador ali Com o escudo de ar Ativado Gorduchinho ele Gorduchinho Gorduchinho é você Paquetra Você Na verdade não sou mais não Sabia logo Você tem picareta? Quebra aqui Que aparentemente Minha picareta sumiu Você quer só que eu quebre isso? Não Não Já quebrei Já com a mão mesmo Que eu sou poderoso Aqui é onde a água cai Mano A gente não consegue subir Lá em cima né No bagulho Poderia tentar né Uma outra coisa Você reparou que tem Uns navios ali? Verdade né Verdade Então O que foi? Eu caí Eu também caí mano Eu caí no lugar Que eu achei que ia ser mais rápido Só que acabei que Não tem saída onde eu estou Você caiu nesse mesmo lugar? Eu quase caí Eu bati na quina dele Eu ia aqui Nossa Uma outra coisa maneira Que tem aqui É os barcos Olha esses dois barcos vikings Olha ali Que bonito Eu achei muito bonito Você vai me dar um de presente? Pode ficar ué Posso? Pode Você vai fazer o que Com esses barcos Paquetra? Vou viajar Vou lá agora Paquetra Esses barcos aí Provavelmente não andam Por quê? Eles são só cenográficos Eles ficam parados ali mesmo Mas não fazem nada Ah Que sem graça Eu queria tanto agora Ir pra uma viagem Pra Las Vegas Sabia disso? Ah você ia pra Las Vegas De barco? Não tem como? Você sabe que Las Vegas É um deserto né? É um deserto? É Seria bom Um deserto bonito Ah Você vai de barco No deserto bonito? É Eu sei que Las Vegas É Eu sei que Las Vegas tem em Nova York Hã? É perto de Nova York Nossa Quem entende de geografia Agora deve estar com muita raiva Do Paquetra Mano Mano Las Vegas não tem Nem chega nem perto Nova York é lá na ponta Dos Estados Unidos De Las Vegas É no metade dos Estados Unidos No meio Me desculpe Que eu sou muito ruim em matemática Tanto que Nova York Mano Isso é geografia Nem é matemática É Geografia História O que você tá fazendo? Tá fazendo um lugar secreto aí? Mano Eu tô pegando um pouquinho de pedra Pra mim E poder chegar até aquele barco Com a viagem tranquila É só ir nadando Paquetra Tô com preguiça de me molhar Aham Entendi Beleza gente A gente controlou esses barcos Vícaros que eu achei super legal Mano E uma coisa que eu pensei aqui Que já tá dando Um aspecto de vila A gente já mal começou A chegar no lugar E já tá com o aspecto de vila Se você parar de pensar Lembra no Já viu Como treinar seu dragão? O filme? Já Não tem aquela parte Que eles entram e tal E aí tem os barcos Os navios Logo no início? Vê se não parece Tipo É exatamente isso Tá ligado? Os barcos Os navios Logo no início Do bagulho Aí aqui a gente pode fazer depois Uma pescaria Peixeiro né Bagulho de vender peixe Tem muito isso Aqui é o local exato pra isso Aqui é o local exato É exatamente Uma peixaria A gente pode fazer depois Um deck Um cais né Que é tipo Onde guarda os navios Sério Eu tô com muita ideia Pra fazer aqui A gente pode fazer A padaria Entre outras coisas Uma outra coisa que eu pensei Que eu posso fazer Até mesmo agora Me queimei nessa plantinha de novo Mano Tira essas plantinhas Que tem fogo Pelo amor de Deus Por favor Vou tirar Vou tirar O que é que eu ganho com isso? Você ganha um beijo Da fúria da luz Vou fazer agora Pô falando em fúria da luz A gente tinha pedido O nome pra ela Certo? Certo No último vídeo No último vídeo Pro pessoal comentar E tudo mais Eu tava dando Olhado nos comentários Muita gente foi criativa Teve alguns que eu não gostei Teve alguns que eu gostei Enfim né No geral foi isso Só que eu vi um comentário Muito bom E muito legal Que eu vou aderir mano Eu vou aderir Com a sua permissão Quem comentou Foi o Miguel O Miguel comentou Esse lindo comentário Eu gostei pra caramba Ele falou assim Como o fúria da noite É banguela A fúria da luz Podia ser dentinha Dentinha Eu gostei Mas já gostou? Mas eu tipo assim Ah gostei Adorei Adorei Mas já? Nem fez um charminho Nem fez charminho Nem nada Tá bom Eu gostei Aí ficou melhor Nossa que charminho Você conquistou várias agora Cadê tu mano? Eu tô pegando pedra Mano para de pegar pedra Ele vai pegar água Vai Água? É Pega aí o balde aí Que eu quero fazer um negócio Vou lá Bora Eu vou fazer uma plantação Já pra gente começar a ter comida Porque daqui a pouco A comida vai faltar Eu já tenho esses peces aqui Então eu vou deixar ele guardado Pra gente conseguir pegar o banguela O problema é que eu não faço a menor ideia Onde o banguela spawna no mapa Você tem alguma ideia disso? Eu não tenho não Mas a gente vai descobrir juntos Não Mas esse que é o problema Nós dois descobrindo coisas juntos Não é legal Você acha? Acho Paquetra Você não descobriu até hoje Se a garota tá afim de tu ou não? É verdade Mas assim Tenho novidades Fala então as novidades A galera gosta dessas novidades Paquetra Será que eles gostam? Gostam Gostam Eles gostam da sua vida Sua vida é quase uma surpresa pra eles Eles ficam rindo Que ótimo Então Tá rolando conversa meu querido Tá rolando conversa? Tá rolando conversa Agora nas redes sociais Nas redes sociais Tá rolando conversa É isso? Agora tá indo Aham Hum Entendi Saquei Deu bom Deu bom Tô no caminho Tô no caminho certo Mas é com ela Ou com outra pessoa? É com ela Paquetra Você falou que não era com ela É É porque É uma longa história Não Então explica a história Então Tá certo Tá certo É que é com a irmã dela Peraí Você quer pegar a irmã dela agora? Não É que na verdade eu falo Pra tentar falar com ela Porque ela tá sem celular Entendeu? Hum Entendi Aí você fala com a irmã dela Você perturba a irmã dela É Ela tá chegando no ponto da outra Já parou de pensar que a irmã dela Pode achar que você tá querendo A fim dela Não da irmã dela Me diga uma forma clara De eu deixar isso claro Que não seja isso que eu quero Hum Você chega pra ela e fala Como tá a sua irmã? Hum Você já perguntou isso? Obrigado 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 Você não perguntou isso até agora? Eu não perguntei Eu não perguntei E ainda bem que eu sei Agora eu vou fazer isso Daqui a pouquinho Lock Sabia disso? Meu Deus Você me assusta Eu gostei Mano eu gostei Você me assusta muito Você me assusta muito Eu tô falando sério É sério Não é pouco Enfim gente Vamos em busca desse dragão Não sei pra onde lado começar Se é pra lá Ou pra cá Enfim Vou tentar ver se eu consigo encontrar Não faço a melhor ideia Onde esse dragão spawna Porque eu acho que na verdade Nem deve ter Deve spawna bem aleatoriamente Que a gente encontrou A Light Fury Em um lugar bem aleatório Então pode ser que a gente encontre Mas na verdade A gente encontrou ela em Bioma Plans né? É verdade Faz sentido Então a gente pode tentar achar Do nome branquinha Do nome branquinha Do nome branquinha legal também Branquinha É Um bom nome Branquinha de neve Gostei É adorei Gostei mano Da mágica aqui que neve Ó Tá nevando ali em cima Faz até rima A gente tem uma parada Porque olha só Olha que eu achei engraçado Mano Esses flamingos Estão muito bonitinhos Olha aqui O Faquetra Eu tô vendo Eles tão parecendo Com a minha cara Não Acabei de falar Que eles tão bonitinhos Não tão feinhos Tá certo Olha o Flamenguinho Olha o Flamenguinho Um bretinho Você sabia Sabe por que que o Flamengu Tem essa cor? Eu queria saber Porque eles são pescoçudos Não Isso aí é porque Eles nasceram pescoçudos mesmo Tô falando Tô falando da cor deles Sabe por que que ele tem Essa cor assim Mais rosada? Por que? Não Vamos ver se você sabe Tenta aí Porque eles nasceram assim Não mano Não é por causa disso não Pior que não é mano Pior que não é Você não sabe por que mesmo? Não Não sei Velho É porque eles comem muito camarão Ah camarão é delicinha Eu adoro Ah é por isso que eles ficam Com essa cor Adoro camarão Adoro camarão Paquetra Pera aí Pera aí Pera aí Paquetrinha Paquetrinha Você tá vendo o que eu tô vendo? Eu estou vendo Eu sabia que Spawnava fácil em Bioma Plans Mas não sabia que era tão rápido Porque a gente tava aqui No Bioma Plans Esperando já que ia acontecer Alguma coisa do tipo E já spawnou aqui Um Night Fury Ó Muito bonito Sabia disso? Mano Muito bonito Ele é muito lindo Dá um beijinho nele Eu acho que ele virou a cara Eu acho que ele não gostou muito não Eu acho que ele tá querendo o beijo da Da famosa Branquinha Você gosta da Branquinha? Será que ele conhece já? Ou a gente vai ter que apresentar ele? Eu acho que vai ter que apresentar meu querido Então você vai fazer o jantar A luz de vela? Eu vou Eu vou É segurar a vela também Não, não, não Segurar a vela é ruim Paquetra É ruim Mas a gente passa por esses momentos na vida Não Paquetra Não Melhor não A gente bota o jantar Já viu o Dami vagabundo do filme? Já Então, tá ligado? No filme Dami vagabundo Pra quem não assistiu aí É um desenho de animação da Disney Muito legal Vocês tem que ver É muito bacana E aí tem uma parte que, por exemplo O vagabundo, que é um cachorro Ele leva a dama lá Que é outra cachorra lá pro É cachorro, tá? Animal Quero dizer bem claro E aí ele leva pro restaurante lá Que é amigo dele lá O cara entrega um macarrão Um macarrão com a môndega Aí ele começa a comer Na lua cheia lá E aí Dá um beijinho Aí é assim que acontece Eu logo Sabia que eu adoro macarrão com a môndega Você já falou isso, mano Paquetra Tô tentando ter ficado com água na boca Dentro desse filme Mano, eu fiquei Eu fiquei Eu lembrei agora Muita delícia Mano, Paquetra Tô pensando em uma coisa agora Vai ficando de noite Sabe o que vai acontecer contigo? O que? Você vai virar lobisomem Não Vamos esconder Vamos esconder Vamos esconder Mano, você tem que se esconder Porque o Paquetra Quando vira lobisomem Ele fica com muito Pior que tá escrito Paquetra O gordo do lado Paquetra, defete Enfim Sério? Sério Tô falando sério Por que você colocou esse nome em mim? Não, foi o jogo que eu colocou Tá, ó Pra domesticar o Night Fury É só dar peixe pra ele E aí com isso Eu já consigo montar Porque se eu tentar clicar aqui Com o botão direito Provavelmente, ó Eu não consigo montar nele Então eu tenho que dar peixinho Consegui, família Já consegui pegar o Banguela aqui Ou, como vocês podem dizer, né O Night Fury Fúria da noite Paquetra Você se transformou em lobisomem Ou você que... Meu Deus Então não é você, Paquetra Olha ali Gigante Mano Tem um lobisomem mais forte que você, Paquetra Vou fazer o teste agora Olha esse lobisomem aqui, velho Parece que ele lutou Tipo É um lobisomem... Sei lá, mano Aqueles caras... Bodybuilder Olha É aquele... É um lobisomem boy Esse daí Ele é do bem, mano Ele não tá me atacando Eu tô com medo de sair do bagulho e me atacar Eu não consigo bater nele Porque eu acho que ele é simpatizante meu Porque ele é um lobisomem que nem eu Mano, ele é... Ele é um lobisomem do bem, aparentemente, Paquetra É, é Isso é bom Olha lá Olha lá Mano, olha como é que ele é fortão Ele é bodybuilder Eu sou o bodybuilder Eu sou o lobisomem bodybuilder, meu irmão Tem como você se transformar com ele, Paquetra? Eu não sei Eu acho que tem levels Não, mano, faz o seguinte Faz o seguinte Eu acho que você não sabe um pouco do mod Eu vou ter que te explicar Tem aqui, ó Essa opção do rolling moon aqui Se você clicar cá Você vai entrar no seu menu Aí você vai ter uma transformação lá embaixo, provavelmente E você consegue alterar ela, entendeu? Eu não sei se nessa atualização ela mudou Tipo, talvez na atualização tenha novas transformações Ou sei lá, ou sejam as mesmas que eu já vi Eu já fiz um vídeo de review desse mod Por isso que eu sei Vai, clicou cá Ah, entendi Eu cliquei Aí apareceu pra você uma tabela Sim Aí vai aparecer lá embaixo, transforme Aí tem várias opções Você tem como até mudar de cor Ah, caramba Ah, aí você tá mudando de cor Aí embaixo vai ter o Olha lá, você pode mudar até de corzinha Você pode mudar qual que você quiser E aí embaixo vai ter tipo as formas que você pode colocar É, o mod deve ter atualizado Deve ter novas funções Porque esse lobisomem aqui Eu nunca tinha visto, mano Esse diferentão aqui Pode ser que tenha coisas novas pra você fazer E aí dá uma saga maneira, velho Você tentando aprender sobre lobisomem Tem como eu aprender sobre vampiro Ou eu posso ser lobisomem também Não sei Comenta aqui embaixo, família Que a opinião de vocês é muito importante Mas enfim Como a gente pegou aqui o Fúria da Noite hoje Eu queria saber de vocês Qual nome a gente pode colocar nele Eu sei que vai ter muita gente comentando banguela Mas se vocês tiverem um outro nome Criativo, legal Pra combinar com a branquinha A gente falou que ia colocar dentinha Só que branquinha Eu achei tão mais legal, velho Não sei, mano Desculpa, Miguel Mas branquinha ficou legal também A gente pode botar branquinha e dentinha Tipo, dois nomes Nome composto Que nem meu nome, Julio e Cláudio O nome é... Verdade É uma boa É uma boa É uma boa, né Uma boa Pra ninguém ficar infeliz, né Tipo, branquinha Todo mundo gostar E... É... É... Dentinha Porque o cara comentou E a pessoa gostou também, tá ligado? Então fica justo Fica um bagulho Certinho Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Clica no sininho E me segue nas redes sociais Olha a velocidade do meu amigo Falei na noite Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, um dar Falou e tchau Fui 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 Fui